finalmente o juiz Sérgio Moro decidiu bloquear as contas do Eduardo Cunha ele esperava encontrar ali 221 milhões de reais segundo a intenção dele só que ao tentar bloquear a conta eles pegaram 4 contas do Eduardo Cunha que já estavam, pasmem, vazias seria uma coincidência? sejam bem vindos ao canal Notícias Comentadas e vamos entender o que está acontecendo aqui nesse vídeo a gente vai dar uma viagem um pouco no tempo para entender de fato qual é a intenção e o que está por trás desse bloqueio desse dinheiro todo aqui da conta do Eduardo Cunha infelizmente eu desacredito que foi inocência do juiz Sérgio Moro tentar bloquear uma coisa assim ao que tudo indica parece que eles já sabiam que a conta estava zerada e talvez só por isso tentaram bloquear uma conta que eles sabiam que estava zerada vamos entender? sejam bem vindos aí ao nosso canal Notícias Comentadas vamos lá aqui a notícia diz o seguinte Justiça tenta bloquear 221 milhões de reais de Eduardo Cunha mas encontra contas zeradas tipo assim oh meu Deus, olha lá, bloqueia mas ninguém sabia como foi que aconteceu isso as contas estão tudo zeradas ninguém sabia de nada a notícia é datada do dia 19 de outubro de 2016 e fala o seguinte um pedido de bloqueio de 221 milhões de reais feitos em uma ação que corre em paralelo às investigações da Lava Jato encontrou quatro contas do ex-deputado Eduardo Cunha com saldo zero o pedido judicial feito ao Banco Central só encontrou recursos nas contas da mulher do deputado cassado a jornalista Cláudia Cordeiro Cunha ela tem 623,5 mil reais em duas contas o interessante é que ela tem todo esse dinheiro na conta dela e até agora o que eu sei é que ela não tem emprego nenhum ela está meio que, bom, digamos, desempregada e o desemprego está dando bastante dinheiro aí em Brasília os quais foram bloqueados em junho dias depois de o pedido ter sido apresentado à justiça em junho, ele diz que esse dinheiro foi bloqueado em junho como o parlamentar recebia Cunha recebia um salário bruto de 33,8 mil e ele foi cassado em 12 de setembro três meses depois da justiça ter decidido bloquear os 221 milhões numa ação de improbidade no caso de Cláudia a justiça decidiu bloquear 17,85 milhões tem algumas coisas aqui nessa notícia da Folha de São Paulo que está meio estranha primeiro, essa coisa aqui de dizer que ele tentou bloquear os 221 milhões três meses depois, quer dizer, em junho essa notícia aqui, ela não é validada pelo site de notícia quando a gente dá uma pesquisada lá em junho no que acontece mas vamos passo a passo primeiro, entenda o seguinte a prisão de Cunha, vamos ligar os pontos a prisão de Cunha, como eu estou mostrando nesse vídeo aqui ela não foi uma coisa espetacular não pegou ninguém de surpresa inclusive falam até que o Eduardo Cunha já estava esperando a prisão dele já com as malas prontas alguns sites falam sobre isso aí um desses sites que eu estou mostrando para vocês é aqui no site do Yahoo Notícias Cunha já estava de mala pronta para eventual prisão diz colunista, dia 19 de outubro de 2016 quer dizer, a prisão do Cunha não pegou, parece que ninguém de surpresa e a mídia também fez a sua parte não fez espetáculo nenhum não teve cobertura, não teve helicóptero ao vivo interrompendo as transmissões da Globo, do SBT ou de nenhum canto não teve espetáculo nenhum foi um negócio como se tivesse prendido um ladrão de galinha qualquer correto? aqui na revista Valor no dia 19 de outubro bloqueio de 220 milhões não encontra nada nas contas de Eduardo Cunha confirmando a primeira notícia desse vídeo agora vamos aos fatos a conta do Cunha já estaria bloqueada desde junho segundo isso só que o salário do deputado que foi cassado em setembro é de 33 mil quer dizer, nem esse dinheiro estava dentro da conta dele ou seja se ele recebia dinheiro se ele foi cassado em setembro e em junho foi bloqueado a conta dele quer dizer, o dinheiro que ele recebia como deputado deveria estar lá dentro mas também não estava então tem alguma coisa errada aqui nessa história aí você pergunta por que demorou tanto esse bloqueio de conta parece que deram tempo do Eduardo Cunha poder se defender e reservar guardar o seu dinheiro para que ele não perdesse dinheiro nenhum que ele conseguiu através dos roubos que já foram provados como é que eu estou dizendo uma coisa dessa? vejam bem essa notícia aqui ela é de 2015 lobista do PMDB disse que abriu conta na Suíça para pagar propina a Eduardo Cunha o Eduardo Cunha foi preso agora pessoal pelo campo de Benin como vocês estão vendo aqui no Eduardo nesse vídeo aqui e também nesse outro vídeo que eu estou mostrando aqui foi o campo de Benin na África que aí fez com que o Ministério Público fizesse queixa dele e agora ele foi preso por isso tem muitos outros processos que ainda estão rolando mas ele foi preso por esse campo de Benin só que o campo de Benin já foi denunciado aqui pelo João Henriquez em 2015 olha só o empresário João Henriquez apontado como lobista ligado ao PMDB afirmou à Polícia Federal que abriu uma conta na Suíça para pagar propina ao presidente da Câmara deputado Eduardo Cunha do PMDB do Rio de Janeiro João Henriquez não especificou valores e nem a data segundo Henriquez a suposta transferência para Cunha estará ligada a um contrato da Petrobras relativo à compra de um campo de exploração em Benin olha aqui o lobista não especificou valores transferidos ao presidente da Câmara está aqui Dida Sampaio 17 de julho de 2015 notícia que foi publicada também no Estadão bom a gente vai ver aqui a Suíça envia ao Brasil dados de contas secretas atribuídas a Eduardo Cunha a Suíça já havia denunciado olha aqui também 30 30 de setembro de 2015 autoridades da Suíça enviaram ao Brasil dados de contas secretas que segundo a Procuradoria Geral da República são do presidente da Câmara Eduardo Cunha inclusive esses dados que eles mandaram foram vários documentos que continham até a assinatura do Eduardo Cunha comprovando o crime correto? então era claro que os negócios da Petrobras na África irrigaram as contas de Eduardo Cunha e da esposa dele como mostra que o Brasil 247 no dia 10 de outubro de 2015 isso estava claro documentos enviados pelo Ministério Público e da Suíça para o Brasil comprovam que o negócio de 34,5 milhões de dólares fechado pela Petrobras em 2015 em Benina África serviu para irrigar as quatro contas que tem como beneficiar o presidente da Câmara Eduardo Cunha e sua esposa Cláudia Cordeiro Cruz o caminho do dinheiro começa pelo pagamento da Petrobras a CBH que celebrou o negócio em Benin a conta da empresa tem como titular o brasileiro Ida Alessio de Oliveira que passou 31 milhões a Lusitânia Petróleo também de sua titularidade que por sua vez destinou 10 milhões de dólares em maio de 2001 ao empresário João Henriques João Henriques é lobista do PMDB e fez cinco repasses para uma das contas em nome de uma das três oficiárias que Cunha tem como beneficiário no valor total de 1,3 milhão de francos suíços então isso já se sabia em 2015 só que somente em junho de 2016 a justiça do Paraná portanto aí o pessoal da República de Curitiba decidiu bloquear os bens e quebra de sigilo fiscal de Eduardo Cunha aqui nesse dia em junho de 2016 não se está falando do valor de 221 milhões aqui não tem nenhum lugar o valor de 221 milhões isso é coisa atual talvez por isso o Eduardo Cunha mesmo recebendo o salário dele de deputado e já tendo essa notícia aqui validade as contas dele agora estão zeradas quer dizer a justiça tentou bloquear agora os 221 milhões e não encontrou nada na conta dele se tivesse sido bloqueada de fato em junho teria encontrado ao menos o salário de deputado que ele recebia então tem alguma coisa de podre dentro dessa história que a gente não consegue identificar aqui somente pela notícia mas estamos rastreando aí aqui justiça bloqueia 220 milhões de Eduardo Cunha essa notícia já é do dia 19 de outubro de 2016 portanto de ontem aqui sim se fala em bloqueio de 220 milhões então todos os sites estão dando isso como notícia da entender que esse bloqueio foi feito agora só que como é que você faz um bloqueio sabendo você já tinha acesso fiscal às contas dele sabendo que está tudo zerado que não tem nada lá dentro é muito estranho isso parece dá a entender que tudo está ocorrendo com uma certa comunicação entre as partes parece que Eduardo Cunha eu vou te avisar eu vou te prender vai ser tal dia arruma tua mala que aí a gente manda o pessoal para te pegar inclusive quando você vê as fotos da prisão aqui do Eduardo Cunha o pessoal conduzindo ele ninguém tocando nele ele andando ele estava todo arrumado de terno e gravato olha melhor maneira do camarada ser preso lembra da prisão do do outro lado PT nesse vídeo aqui eu mostro a vocês que o Sérgio Moro mandou prender o Guido Mantega lá no hospital onde a mulher dele estava prestes a ser operada de câncer não deu tempo de trocar de roupa não deu tempo de fazer nada não deu tempo de aprontar mala nada aí foi surpresa de fato como isso soou muito mal inclusive a mídia repercutiu isso aqui foi um um estardalhaço muito grande estava próximo das eleições foi um estardalhaço danado e daí o Moro disse isso aqui pegou mal não tem prova nenhuma contra ele eu vou mandar prender depois mandou soltar no mesmo dia tipo assim me enganei foi sem querer mas aquilo teve todo um efeito midiático no caso do Eduardo Cunha não ele já estava esperando com a mala pronta aí ele fala que mandou bloquear o dinheiro mas as contas já estavam zeradas tem algo de muito estranho nisso eu queria saber a opinião de vocês sobre isso compartilha aí algumas notícias que tem alguma relação com isso a gente precisa investigar para tentar descobrir o que de fato está acontecendo nessa prisão do Eduardo Cunha uma coisa é certa não parece ser um passo sem ser calculado parece que a prisão do Eduardo Cunha foi uma coisa muito bem calculada entre todas as partes envolvidas o que inclui também a República de Curitiba toda essa tropa aí que está acompanhando o Eduardo Cunha um mistério muito grande que eu fico ansioso aqui pelo comentário de vocês o compartilhamento desse vídeo nas redes sociais para que quem sabe a gente encontre alguém que consiga explicar o que de fato está acontecendo com essa prisão do Eduardo Cunha não cheira bem fico no aguardo do comentário de vocês e até o próximo vídeo tchau